Tivemos um ensaio preparando alguns louvores para estarem todos no retiro E o Senhor nos abençoou ontem e aqui à tarde O Senhor nos tocou, o Senhor encheu nosso coração de alegria E onde esses louvores nós queremos entoar agora nesta noite Esteja em espírito de oração, na presença do Senhor agora, seja abençoado Em nome de Jesus E onde esses louvores nós queremos entoar agora, seja abençoado E onde esses louvores nós queremos entoar agora, seja abençoado E onde esses louvores nós queremos entoar agora, seja abençoado E onde esses louvores nós queremos entoar agora, seja abençoado Amém. 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 Amém.